O senhor aqui recentemente falou pra gente que era um entusiasta da campanha de Simone Tebet, né? E ontem falou que vai votar em Lula. Por que escolhe Lula agora já no primeiro turno? Fabiola, nós estamos num momento crucial. O Bolsonaro, em pleno desespero pela incapacidade de computação de votos além da sua tribo fanática, ele transformou o enterro da rainha Elizabeth em palanque, fez de palanque a tribuna da Organização das Nações Unidas. Então, veja, ele será capaz de tudo, além das ameaças contínuas de golpe, de contestação das urnas eletrônicas. Ele voltou a dizer que ganharia no primeiro turno, que se não ganhar é porque existe alguma safadeza do Tribunal Superior Eleitoral, que está em ligação com o Lula, ele tentando fazer com que a eleição se resolva fraudulentamente. Ou seja, num segundo turno, as ameaças de Bolsonaro desestabilizar o país podem se concretizar, podem efetivamente conturbar ainda mais a vida brasileira. Por isso, eu creio que, diante da inviabilidade, infelizmente, da Simone Tebet, que é sem dúvida nenhuma a melhor candidata, nós devemos impedir que haja conturbação da vida brasileira. Eu creio que o que se deve ter como bússola é o que nós não queremos. O que nós não queremos é, como o Josias acabou de dizer, um presidente que elogia a chacina, é um presidente que divulga, que faz campanha pelo armamento da sociedade. Um presidente que, na sua posição perversa, não se comove com as mortes da pandemia, não foi a um enterro, não foi a um hospital. Pelo contrário, incentivou pessoas a invadir hospitais e filmarem para demonstrar que as UTIs estavam vazias, o que não era, infelizmente, mais a verdade, as UTIs estavam repletas. Um presidente que diz que vacina só no seu cachorro faísca. O que nós não queremos é viver atribuladamente o arreceu do golpe. Nós não queremos fazer mais os atos de 11 de agosto em defesa da democracia. Nós não queremos mais ter que defender o Supremo Tribunal Federal e os seus ministros de ofensa chulas. Nós não queremos mais que um torturador como o Ustra venha a ser elencado como herói nacional. Ou seja, é isso que nós não queremos. Professor, o senhor está numa situação muito privilegiada, porque o senhor é coautor de um pedido de impeachment, que na versão original de impeachment da ex-presidente Dilma, tinha nas evidências de corrupção um dos seus vetores. O texto original trazia isso. O senhor é autor também de um pedido de impeachment do próprio Bolsonaro. Esse foi para a gaveta, não prosperou, porque o presidente tem ali, mantém o Congresso cooptado. O que eu queria lhe perguntar é, quem assinou o pedido de impeachment de Dilma com o texto que o senhor assinou, fugiria do PT. O senhor diria que hoje o desastre do Bolsonaro se tornou, fez com que o presidente se tornasse o grande cabo eleitoral do Lula? É isso que o leva a migrar na direção do PT, tendo assinado esse pedido de impeachment? Sem dúvida, José, eu sempre digo que o PT elegeu o Bolsonaro, e o Bolsonaro elege o PT. Só que, comparando os pedidos de impeachment de Dilma, que nós tínhamos colocado também o problema da corrupção, da corrupção na Petrobras, o aparelhamento do Estado, além das questões de ordem fiscal, porque nós vivemos uma recessão profunda no país, até hoje ainda sofremos essas consequências. Mas, comparando aqueles fatos elencados no pedido de impeachment, que, aliás, todos se esquecem que a Ordem do Advogado do Brasil também propôs igual petição de impeachment, comparando com a petição de impeachment, elaborada por nós, junto com outros juristas, com base na CPI da pandemia, os fatos atribuídos ao Bolsonaro são muito mais graves. São de imensa gravidade. É revoltante. Por isso que, quando eu publiquei agora esse livro, Bolsonaro, com artigos de crítica contínua à gestão Bolsonaro, publicamos juntos também a petição de impeachment do Bolsonaro, para registrar, deixar registrado esse momento deplorável que o país viveu, de um presidente absolutamente indiferente à dor, que dizia eu não sou coveiro, e daí, e atos dessa natureza, não dando exemplo da necessidade de controle das reuniões, mas, pelo contrário, promovendo reuniões no meio da pandemia, ou seja, são atos de uma pessoa perversa. Em maio de 2018, eu escrevi um artigo no Estado de São Paulo, denominado A Volta da Ditadura pelo Voto. Eu não imaginava que fosse tão realista, trazendo realmente a antecipação daquilo que se tornou gravíssimo. É grave. Bolsonaro, quatro anos a mais de Bolsonaro, é um desastre, um retrocesso civilizatório ao país. Agora, professor, em tese, o senhor poderia exercitar esse seu direito de voto no Lula? O segundo turno. O senhor está antecipando. O senhor antecipa migra de Simone Tebet para Lula porque enxerga um risco no prolongamento do processo? Acha que, se formos ao segundo turno, o Brasil corre um risco? Receia que o Bolsonaro seja reeleito, é isso? É um voto de emergência, professor? É um voto de emergência, é isso? Eu não receio que o Bolsonaro seja eleito. Eu receio das suas reações absolutamente descontroladas. Eu receio daquilo que ele pode provocar, como atos de mão, como a violência na política já está se apresentando, com homicídios que ocorreram de pessoas ligadas ao Lula que foram mortas. Ontem mesmo você acaba de lembrar, José, de um pesquisador da Datafolha que foi agredido por bolsonaristas. Imagine isso no segundo turno, com o desespero que esse homem tem pelo poder, ele falar de tudo. Se ele transformou o enterro da rainha em palanque, se transformou o púlpito da Organização das Nações Unidas em palanque, até para ofender o seu adversário político na ONU, imagine o que ele não fará nesse segundo turno. Nós já temos exemplos do que ele é capaz. E eu receio que possa haver efetivamente prejuízos à sociedade brasileira com a aceleração da sua ambição. E por isso eu creio que é melhor para o país resolver isso imediatamente, para não corremos mais risco de quem ameaça todo dia, que as urnas são fraudadas, que existem comunados do Tribunal Superior Eleitoral e o PT, todas as mentiras, fake news. Acho que nós temos que ter uma capacidade de preservação agora da nossa paz social. E essa paz social só ocorrerá no instante em que Bolsonaro for definitivamente afastado das suas pretensões e ambições políticas.